Mês amarelo, o mês de combate à violência e exploração de crianças e adolescentes. E foi realizada a caminhada alusiva ao 18 de maio. A Prefeitura de Presidente Dutra, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a caminhada em alusão ao combate nacional, a campanha do combate nacional ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E teve sua concentração ali na Praça Abneamérico, a antiga Praça da Brahma. A reportagem é de Paulo André. A campanha Faça Bonita é uma iniciativa nacional e visa chamar a atenção da sociedade para por fim as práticas criminosas de abuso contra menores. A caminhada que saiu da Praça Abneamérico, conhecida como Praça da Brahma, e seguiu por algumas ruas da cidade até a Praça da Matriz, onde houve apresentações culturais. Com cartazes e faixas, adultos e jovens pediam mais respeito e liberdade às crianças presas do trenço. O dia 18 de maio é uma data extremamente importante em Presidente Dutra, pois marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse ano, a data foi comemorada em 29 de maio. Nessa ocasião, a união entre a Prefeitura e os órgãos de proteção da infância e adolescência torna-se essencial para conscientizar a população e promover ações efetivas de prevenção e enfrentamento desse grave problema, como explica o Conselheiro Tutelar, Mauro Ivan Bezerra. Nós estamos apoiando aqui porque é uma data comemorativa, no sentido de alertar a sociedade que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos, não só do Conselho Tutelar, mas de toda a rede, de toda a sociedade, como diz o Estatuto da Criança e Adolescente. É dever de todos, da comunidade, da sociedade, do poder público, todos unidos no propósito só, proteger nossas crianças e adolescentes de abuso e de exploração sexual. No momento atual, o Conselho Tutelar tem recebido denúncias de abuso e de exploração de crianças aqui no município? Sim, sim, nós recebemos as demandas, inclusive nesse mês de maio, todo ano, quando se tem essa campanha, o Conselho Tutelar se mobiliza junto com a rede de proteção, fazendo palestras. Na medida que essas palestras vão acontecendo nas escolas, nos projetos de Presidente Duta, as denúncias também vão chegando ainda mais. A Uniesforça, a Prefeitura e os órgãos de proteção da criança e do adolescente, estabelece uma rede de proteção ampla, envolvendo setores como educação, saúde, assistência social e segurança pública. Representantes da Igreja Nova Vida, que também apoia a iniciativa da campanha Faça Bonito, estiveram na caminhada. Sim, nós estamos aqui apoiando junto com o Projeto Nova Vida, né? O Projeto Nova Vida é uma ONG, existente aqui em Presidente Dutra há 14 anos. E nós estamos aqui apoiando a Prefeitura nesse evento, já é o segundo ano, e estamos aqui, cuide bem dos nossos filhos, das crianças, das nossas crianças, aqui em Presidente Dutra também, principalmente. Para a gente é um projeto muito especial, né? E importante para as nossas crianças e adolescentes. Essa campanha, Acenda a Luz, é da nossa parceira, Compeste do Brasil, onde o nosso Projeto Nova Vida faz parte, parceria com a Compeste do Brasil, né? Que é uma ONG aqui, e ela faz a parceria com a nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, juntamente com o nosso projeto. E nós temos uma honra de fazer parte dessa caminhada, né? Onde faz alucinação ao dia 18 de maio, que é o combate contra o abuso de crianças e adolescentes. Além disso, ações conjuntas são realizadas durante todo o ano, não se restringindo apenas ao 18 de maio. São promovidas campanhas educativas nas escolas, palestras, debates e capacitações para profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes. Também são intensificados canais de denúncia, como o Disque 100, visando estimular a população a reportar casos de abuso ou exploração sexual. A Prefeitura de Presidente Dutra compreende a gravidade desse tema e reconhece a necessidade de trabalhar em conjunto com os órgãos especializados para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, como explica a secretária adjunta da Assistência Social, Marise Teles. Exatamente, nós estamos aqui encerrando o mês de maio, né? Levando a campanha do 18 de maio, que percorre não só esse mês, mas o ano todo, todas as nossas vidas, porque a gente tem que estar lutando, tem que estar se empenhando a levar essa luta adiante, que é guerreando contra a sexualização, a banalização do trabalho infantil e tudo aquilo que leva à exploração das nossas crianças e adolescentes. Secretária, a gente sabe que é real aqui em Presidente Dutra, que é um problema não só de Presidente Dutra, mas um problema nacional. A gente tem a campanha que é nacional, que é esse 18 de maio, mas a realidade de Presidente Dutra, a gente vê que é grande a exploração do abuso e a exploração também de crianças e adolescentes. Sim, exatamente. E como já se conhece, né, esse pensamento não se divulga muito os números, justamente para preservar a vida daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, que estão em situações caóticas. Mas os números são alarmantes e é para todos abrirem os olhos e se conscientizar do perigo que está à porta. O objetivo é proteger as crianças. Proteger as nossas crianças, dar a dignidade de vida, né, porque a gente sabe que o mal está rondando ao redor das nossas crianças e adolescentes. O Disque 100 está funcionando, secretária? O Disque 100 está atuante, está funcionando, para todos que estão aí querendo denunciar ou que viam uma situação estranha, Disque 100. Então é isso, gente, Disque 100. E ajude aí a cuidar das nossas crianças e adolescentes. O Disque 100 está atuante, né,